Você é como eu, ama todos os jogos do LEGO? Reviver momentos clássicos de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter e com uma pitada de LEGO que é um bom humor né? Então prepara a carteira, pois os bloquinhos de encaixar coloridos acabaram de aterrissar no universo de Jurassic Park. E para quem é fã de LEGO e Jurassic Park, então pode se preparar para dar pulos de alegria, porque o game ele cobre toda a saga, os 3 primeiros filmes, além do inédito Jurassic World. Para quem nunca jogou nenhum título da franquia, LEGO tem como característica vivenciar as principais cenas dos filmes, com muita pancadaia, quebra-cabeça e claro, momentos muito engraçados. Um ponto forte de LEGO, como acontece desde o primeiro game, é a possibilidade de jogar o tempo todo com seu amigo, cooperativo, cada um controlando os personagens. Mas tome cuidado, porque a coisa mais fácil é você sair dando soco com todo mundo, acertar teu amigo e já sabe o que acontece né? O game, ele terá um total de 20 fases, 5 para cada filme. E para quem tem receio do jogo ser curto, não precisa nem se preocupar, porque o forte da franquia LEGO é o fator replay, tem muitos itens colecionáveis escondidos em todas as fases, além claro, de uma infinidade de personagens que pode ser desbloqueado. Então é o seguinte, se você é fã de Jurassic Park, se prepara para vivenciar os melhores momentos do jogo. E para quem conhece já a franquia LEGO, não precisa falar nada né? Pode comprar que sabe que é de versão garantida. O game, ele tem previsão de data, para o dia 12 de junho, com versões para todos os consoles, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U, Vita e 3DS. Então se prepara para entrar no mundo de Jurassic Park LEGO!